Cuidado de Enfermagem e Segurança ao Paciente no Centro Cirúrgico Vídeo 4 – Checklist e Cirurgia Segura Olá! Hoje falaremos sobre a cirurgia segura. Vamos lá? Em 2004, a Organização Mundial da Saúde criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o comprometimento de proporcionar melhorias na segurança na assistência à saúde e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas e indução de boas práticas assistenciais. Em 2009, o Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, publicou o Manual de Medidas para a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, intitulado Cirurgia Segura Salvam Vidas. A cirurgia segura exige uma sequência de avaliações nos três momentos do pré-operatório. Vamos vê-las a seguir. No pré-operatório, é necessário Obter termo de consentimento Confirmar a identificação do paciente Confirmar o procedimento cirúrgico a ser realizado e o local do sítio cirúrgico Verificar a integridade do equipamento anestésico e a disponibilidade de medicamentos para emergências Preparar adequadamente todas as etapas No período transoperatório, é necessário Disponibilizar exames por imagem Monitorar o paciente Trabalhar de forma eficiente em equipe Realizar técnica cirúrgica meticulosa No período pós-operatório, é recomendado Fazer um planejamento de assistência compreendendo os eventos que ocorreram no transoperatório Manter uma monitorização contínua de qualidade Existem dez objetivos preconizados para a cirurgia segura 1. A equipe operará o paciente certo e o local certo 2. A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos Enquanto proteger o paciente da dor 3. A equipe reconhecerá estará efetivamente preparada para perda de via aérea Ou de função respiratória que ameace a vida 4. A equipe reconhecerá estará efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas 5. A equipe evitará a indução de reações adversas a fármacos Ou reações alérgicas sabidamente de risco do paciente 6. A equipe usará de maneira sistemática Métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico 7. A equipe impedirá a retenção inadequada de instrumentos, perfuro cortantes ou compressas Nas cavidades corpóreas do paciente 8. A equipe manterá seguros e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos 9. A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução segura da cirurgia 10. Os hospitais e o sistema público de saúde estabelecerão vigilância de rotina sobre capacidade, volume e resultados cirúrgicos 10. A Organização Mundial da Saúde elaborou um checklist de segurança com o objetivo de ser incorporado na rotina do centro cirúrgico Contemplando o preconizado pelas metas internacionais de segurança do paciente Espero que tenha ajudado! Até a próxima! Tchau, tchau!